O programa está bom demais, escola na MDTV, muito obrigada pela companhia. E o inverno chegou, né gente? A gente já viu no BG a interação, tanta gente falando que gosta do inverno, tem gente que não gosta, muita gente falando que não gosta do inverno, acha que inverno é pra pinguim, será gente? Eu gosto. Eu gosto de inverno, gosto de verão. E por volta das 11 horas e 58 minutos de hoje, então, que foi o início do inverno. Você deve estar se perguntando, Gisele, por que que tem um horário exato? Quem não lembra da época da escola e nunca foi atrás da informação, nós vamos te explicar agora. Na verdade, não sou eu, nem nós aqui. É o professor doutor em Física, Marcelo Girardi. Fala, doutor. Dia 21 de junho de 2023 é considerado o início do inverno astronômico pra nós, aqui no hemisfério sul do planeta Terra. E claro, isso tem tudo a ver com física, com astronomia. Pessoal, o eixo de rotação da Terra, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma, é inclinado, em relação ao plano da órbita que ela executa ao redor do Sol. Consequentemente, os hemisférios norte e sul do planeta também vão sendo iluminados e recebendo o calor do Sol de forma diferente. É isso que gera as tais estações do ano. Pra você perceber isso na prática, basta recordar o que acontece com a duração do dia ao longo do ano. Você vai ver que no inverno os dias duram menos e as noites duram mais. E no nosso verão é o contrário. Os dias duram mais e as noites duram menos. Por isso, agora, no dia 21 de junho de 2023, a gente vai ter o nosso dia de menor duração e a nossa noite de maior duração. É isso que marca, astronomicamente, o início do inverno aqui no sul. Consequentemente, lá no hemisfério norte, é o contrário. As estações são trocadas. Eles estão marcando o início do verão astronômico. E a meteorologia lida com isso pra prever os padrões climáticos que vão se suceder ao longo do ano. Muito obrigada, doutor. Em física, Marcelo Girardi, nosso professor queridinho, que tá sempre tirando nossas dúvidas aqui. É bom relembrar, né? Agora, no ver mais, a gente vai saber qual a característica meteorológica do nosso inverno. Eu tenho o prazer de conversar com a meteorologista da IPAGRE, a Gil Sânia Cruz. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. A você, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, como é que deve ser o inverno, então, na nossa região neste ano de 2023? Então, a gente espera um inverno menos frio esse ano, né? Não tem previsão de inverno rigoroso. Nós vamos ter um inverno que deve ter menos frequência das massas de ar frio e também menos duradouros. Com isso, faz com que a temperatura deva ficar na média acima. Quando a gente fala isso, a gente tá falando de uma média pro trimestre todo de inverno. Isso não significa dizer que não vai ter frio. A gente teve uma amostra agora no outono, né? Nesses últimos sete dias, sete, dez dias que nós tivemos aí, com a temperatura mais baixa. E já deu pra ver, assim, que claro que vai fazer frio no inverno. Só que esses episódios de frio devem ser menos frequentes. Eles devem ter uma duração de um a três dias. Logo em seguida, as massas de ar polar já vão pro oceano. E aí, a gente já vai tendo a diminuição do frio sobre o estado de Santa Catarina. No inverno em que a gente tem, dentro da normalidade, essas massas duram aproximadamente cinco dias. Às vezes, quando são mais intensas, às vezes até uns sete dias. E nesse ano, elas devem durar aí uns três dias, mais ou menos, em média, né? Sim. E com relação à chuva, a gente espera um inverno mais chuvoso. Toda essa condição, tanto da chuva quanto da temperatura, tá associada também à configuração do fenômeno El Ninho, que a gente vai ter durante o inverno, né? Esse fenômeno, ele traz mais chuva pra região sul do Brasil e tem essa perspectiva pra Santa Catarina, de chuva mais frequente, com totais mais elevados. Bom, essa chuva, né? Vamos parar na chuva. Você já falou do El Ninho, né? Ele atua, então, justamente nesse sentido? Menos períodos de frio, mais chuva, é isso? Isso mesmo. No sul do Brasil, indicativo, quando... Claro que, assim, ó, vale a gente ressaltar que o El Ninho, ele não vai comandar tudo durante o inverno, né? Ele não vai ser o responsável por tudo de bom ou ruim que vai acontecer no nosso inverno. Mas, porque a gente tem os sistemas normais, são os sistemas transientes que a gente tem, outros sistemas que vão estar atuando, que não só essa condição global do El Ninho, né? Mas, ele, quando a gente tem a influência dele, principalmente no primeiro inverno aí que ele se configura, a gente tem essa perspectiva de mais chuva no sul do Brasil e menos frio. Essas chuvas, né? Quando você fala, elas são preocupantes no que diz respeito à questão de problemas como alagamentos, né? Aqueles desastres que a gente acompanha de vez em quando, né? Infelizmente, aqui na nossa região. Então, Gi, isso que eu ia te dizer, assim, ó, hoje em dia a gente tem visto tanta coisa, nos últimos anos a gente não teve El Ninho, né? Nós tivemos, o nosso último El Ninho, ele aconteceu no ano de 2016. E, de lá pra cá, quanta coisa a gente tem visto de alagamentos, né? De situações em que a gente tem totais de chuva muito elevados, em curto intervalo de tempo. Isso tem ocorrido com muita frequência, não só aqui em Santa Catarina, mas como no Brasil, no mundo, né? Então, essa condição, ela já está associada às mudanças climáticas, né? Então, assim, não é por conta do El Ninho que a gente pode ter isso, porque na Laninha, que nós tivemos por último, agora que nós tivemos aí três anos consecutivos com Laninha, a gente teve muito essa condição, principalmente na faixa litorânea, né? E que é comum em Laninha, muitas vezes na Laninha a gente tem eventos extremos que ocorrem bastante frequente, assim, no litoral e em direção ao interior do estado a gente tem estiagem. Então, é uma característica da Laninha, né? Então, pode acontecer agora? Pode, mas essa previsão de detalhamento, de dias, de quantidade de chuva, sempre aí com uma previsão não tão estendida, assim, um detalhamento vai de, né, até 1 a 7 dias de antecedentes. Sim. Para finalizar, nós temos alguns segundinhos, Jussânia. Vai se estender muito o inverno? Porque ano passado, eu lembro, em dezembro a gente estava usando blusinha, ainda casaquinho e tal. Vai ter um período muito longo aí desse frio aí? Não tem essa previsão. A previsão é de um inverno mais curto, a previsão é de que chegue a primavera e comece a esquentar. Então, ali em setembro, a partir de setembro, principalmente, a gente já vai ter, provavelmente, né, massas de ar um pouco mais quentes já começando a atuar. Ai, que bom. Pessoal que gosta, né? Jussânia Cruz, foi um arraso, viu? A gente começar o inverno hoje, né? A gente já explicou a parte física, astronômica, agora meteorológica também, com ela que está lá na Ipagre, né? Muito obrigada, viu? E voltamos a conversar em uma outra oportunidade. Pode deixar. Obrigada também. Valeu. Isso aí, gente. Nem tão frio, mas não é o que ela quis dizer, porque os períodos, né, um, dois, três dias de aquela massa fria, né? Mas vai ter bastante frio, né? Vai ser uma estação aí, de acordo com o que ela falou, também, né, bem gelada.